Mas havia demonstrações de até... Vai pra outra, vai pra outra agora. Agora vamos passar pra um outro. Essa quer falar. Ela quer falar. O senhor pode trazer? Pode não. O senhor, o senhor, né, foi, era o vice-presidente do governo Bolsonaro. Com muito orgulho. Pois é, e o senhor, e o senhor estava ali em várias reuniões, acompanhou muitas reuniões, inclusive, com o general Augusto Heleno ali do GSI. A gente está vendo toda essa investigação de uma suposta abim paralela. Como que o senhor avalia, recebe essas informações de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes? Olha, a primeira coisa, eu conheço o general Heleno desde o ano de 1974, né, então fazem 50 anos, né, que ele era meu instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras. Estivemos juntos ao longo da vida militar. Foi meu comandante quando eu era comandante de brigada na Amazônia, ele era comandante militar da Amazônia. Ou seja, é uma vida onde a gente conhece a pessoa, as famílias se conhecem. Então, pelo caráter do general Heleno, né, eu tenho absoluta certeza, minha convicção, de que ele jamais compactuaria com algum tipo de entidade, né, vamos dizer, essa tal da abim paralela, encarregada de investigar a revelia da legislação à vida de pessoas. O senhor nega que tenha visto qualquer coisa em relação à abim de golpe e esse monitoramento também do ministro Alexandre de Moraes e essa minuta golpista, além do grupo de assessoramento, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Não, eu nego perimptoriamente isso aí, porque eu não tomei conhecimento e volto a enfatizar. Pelo conhecimento que eu tenho do general Heleno como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele não aceitaria isso. Senador, hoje o senhor deu uma declaração no plenário do Senado, o senhor também colocou nas redes sociais, falando que as Forças Armadas não podem se omitir. O que o senhor espera das Forças Armadas na prática? Muito bom, foi boa a sua pergunta. A minha visão é que é o seguinte, existe a justiça militar, né, nós temos militares que eventualmente podem ter cometido crimes em função militar. Então, esse é o objeto que o Exército deveria ter aberto há muito tempo, um inquérito policial militar, estar conduzindo essa investigação e caso ao longo da investigação se comprovasse que aquelas pessoas tivessem cometido algum tipo de crime que não fosse afeto à justiça militar, então passasse as mãos de quem estaria conduzindo o restante dos inquéritos. É isso que eu cobro que deveria ter sido feito. Legenda Adriana Zanotto